Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela programação da TV Assembleia, agora são 2 horas e 14 minutos, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa que fica aqui em Belo Horizonte, e aqui no plenário acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024, ela foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da casa, e neste momento a deputada Macaé Evaristo está lendo a ata da reunião anterior, lembrando que na pauta de hoje aqui no plenário há 27 proposições para análise dos deputados, vamos então acompanhar os trabalhos. A presidência declara aberta a reunião, comparecem os deputados Tadeu Martins Leite, Alencar da Silveira Júnior e Mauro Tramonte. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Gilberto Pinto Monteiro Diniz, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado. Desembargador Cárcio de Souza Salomé, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, Jarba Soares Júnior, procurador-geral de Justiça do Estado e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Desembargador Júlio César Lourens, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional de Minas Gerais, representando o presidente do TRE. Desembargador Ramon Tássio de Oliveira, conselheiro Durval Ângelo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, representando o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. Conselheiro Vanderlei Ávila, corregedor do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado estadual. Telmo Passarelli, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, representando o presidente da Associação Nacional dos Ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas, Atricom. Conselheira substituta Milene Dias da Cunha e José Alves Viana, conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado e ex-presidente desta casa. A excelentíssima senhora Nália Garcia Murtê, diretora da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo e entrega de placa, faz uso da palavra o senhor Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, seis, 14 horas, com a ordem do dia a ser... Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 6 de agosto de 2024. Presidência da deputada Leninha. Às 14 horas e 14 minutos, compareceram as deputadas Leninha, Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, os deputados Arlen Santiago, Arnaldo Silva, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Selinho Sintrossel, Charles Santos, doutor Jean Freire, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Gil Pereira, Leleco Pimentel, Mauro Tramonte, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Olícias Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 21 parlamentares, a presidente deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária do dia 7 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Obrigado, deputada Macaé. Em discussão, as atas, não havendo a quem sobre elas se manifeste, dou por aprovada... Com a palavra, o deputado Marquinhos Lemos, para nas funções de segundo, de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Por gentileza, deputado Marquinhos. Você é tia trabalhador. O pai trabalhador. Obrigado. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 135 de 2024, encaminhando o veto número 12 de 2024. Veto parcial à proposição de lei número 25.757 de 2024, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para o exercício de funções de magistério em órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Mensagem de número 136 de 2024, encaminhando o veto número 13 de 2024. Veto parcial à proposição de lei número 25.763 de 2024, que dispõe sobre a instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado. Mensagem de número 140 de 2024, encaminhando o veto de número 14 de 2024. Veto parcial de lei número 25.820 da proposição de 2024, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento base dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Correspondência de número, ofício número 12.759 de 2024, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o relatório de atividade desse órgão referente ao primeiro trimestre de 2024. Obrigado, deputado Marquinho. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, como temos acordos para irmos direto para as votações. A presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Mesa da Assembleia do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 28, o artigo 79 do Regimento Interno, e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858 de 2018, decide realizar as consultas públicas sobre a instituição do dia estadual do imigrante grego, do março roxo dedicado às ações de conscientização sobre a epilepsia, do dia estadual do Fonoaudiólogo, da Semana Estadual de Conscientização da Síndrome de Prader-Willi e da Semana Estadual das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráforo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.847 e 7.849 a 7.855 da Comissão de Segurança Pública, 7.864 de 24 da Comissão de Pessoa com Deficiência, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 1º de agosto de 24, e Comissão de Meio Ambiente, reunião ordinária de 7 de 8 de 2024, ciente public-se. Requerimentos nº 7.838 de 24. Deputado Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.712 de 23, que se encontra aguardando parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, questão de ordem, deputado Betinho Pinto Coelho. Boa tarde, colegas parlamentares. Sabino Fleury, que após décadas de dedicação irá se aposentar da vida pública. Nosso timoneiro, Sabino, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em assessoramento parlamentar avançado e mestre em Administração Pública pela Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho. Da Fundação João Pinheiro, é doutor em Ciência Política pela UFMG. Ocupa desde 1991 o cargo de provimento efetivo de analista legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo exercido a função de gerente-geral da consultoria temática da Assembleia entre 1997 e 2007. Foi diretor de processo legislativo entre 2008 e 2015. Exerceu, a partir de 2015, a função de assessoramento técnico-legislativo a bancadas e blocos parlamentares. Sabino contribuiu desde a década de 1990 em projetos importantes de organização do Estado, mas talvez seja assessoramento direto aos deputados, sempre com maestria, retidão, correção, ética e incomparável conhecimento técnico. que Sabino Fleury deixa sua marca não só em cada um de nós, mas para o fortalecimento do Legislativo e da nossa Minas Gerais. Ao falar sobre Sabino, não posso deixar de trazer também um reconhecimento a ele do meu saudoso e amado pai, ex-presidente dessa Casa, Alberto Pinto Coelho. Um eterno e bravo lutador em defesa desta Casa, que é o poder e a voz do cidadão. Em nome do nosso tão respeitado e querido Sabino, quero deixar meu agradecimento a todos os servidores que honraram e honram o serviço público, em especial o Parlamento Mineiro. E a você, meu dileto amigo Sabino, deixo mais que a gratidão pelas décadas de trabalho, fica também meu reconhecimento pela sua pessoa, nas palavras do poeta que diz o seguinte, o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Viva Sabino, viva o Parlamento Mineiro e este nosso aguerrido corpo técnico. Vocês são fundamentais em cada passo, em cada construção que fazemos aqui. Um forte abraço a todos. Boa tarde. Obrigado, deputado Betinho. Da mesma forma, a presidência também manda um abraço ao servidor dessa casa Sabino. Desejo muita saúde a este amigo. Requerimento número 7.842.24 do deputado Betinho Pinto Coelho, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.193.23, de sua autoria, que recebeu da Comissão de Transporte parecer pela aprovação em votação do requerimento. As deputadas e deputadas com aprovações como se encontram. Está aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Na mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, solicitando que o projeto, a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o prédio de lei 571 de 23, seja apreciado em primeiro lugar, em votação e requerimento. Deputados e deputados com aprovações como se encontram, está aprovado. Da mesma forma, requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto 3.888 de 2015 seja apreciado em último lugar. Em votação, os deputados e deputadas com aprovações como se encontram, está aprovado. Portanto, a presidência pede atenção a este plenário, às deputadas e deputadas, pois vamos dar início à votação dos projetos constantes na pauta, iniciando neste momento discussão em primeiro turno do projeto de lei 571 de 23, o deputado Mauro Tramonte, que institui a campanha permanente de combate às armas brancas na escola do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio número 1 que apresenta, a Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 2 que apresenta, e a Comissão de Educação opina pela aprovação, na forma do subsídio número 3 que apresenta. Em discussão o projeto, na hora da desquisa, encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, muito obrigado. Nós estamos apresentando este projeto de lei 571 barra 2023, que institui a campanha permanente de combate às armas brancas nas escolas do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que, infelizmente, alguns acontecimentos ocorreram no passado, a gente espera que nunca mais ocorra esse tipo de coisa nas nossas escolas, mas essa campanha é justamente para isso, para que possa ter essas situações de campanhas permanentes, que a gente alerte não só os pais, os professores, enfim, a todas as pessoas do combate a esse tipo de coisa, ou seja, que as crianças, que os jovens não levem nada de arma branca para as escolas, seja canivete, seja um estilete perigoso, seja uma faca, nada mais é do que fazer com que a segurança também chegue nas escolas de todas as Minas Gerais. Era só isso, e eu agradeço aí pela atenção e carinho. Obrigado. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Portanto, vamos dar início à votação do subsútil número 3 neste projeto. Peço atenção a este plenário. Em votação. São 2 horas e 31 minutos. Estão iniciadas aqui no plenário da Assembleia as votações nesta tarde de quarta-feira. O primeiro projeto a ser votado é o do deputado Mauro Tramonte, que cria uma campanha permanente contra as armas brancas nas escolas do Estado, entendendo-se como armas brancas, objetos de artefato perfurante, cortante ou contundente, com vistas a oferecer risco à integridade física das pessoas. O texto sendo votado agora é o substitutivo número 3 da Comissão de Educação, e ele prevê que a adoção, na verdade a prevenção como abordagem fundamental desse processo de conscientização. Acrescenta como um dos objetivos dessa política estadual conscientizar a comunidade escolar sobre o risco de uso de armas brancas por meio da promoção de campanhas educativas. O deputado ainda não proceder no seu voto, por favor, participar da votação. Obrigado. 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 Porque ele tenha nascido em Miracema, no estado do Tacantins, ele se destaca pela atuação acadêmica e médica aqui no estado de Minas Gerais. Após a formação médica, o homenageado trabalhou em várias unidades de saúde e de terapia intensiva em Belo Horizonte e em cidades do interior do estado Por intermédio de suas clínicas médicas, segundo os autores do pedido, ele contribuiu para a geração de empregos diretos e indiretos, além de melhorar a saúde de muitas pessoas Votaram sim, 34 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, mais as presenças Registro voto sim, deputado Rodrigues, mais as presenças, deputada Macaé, Beatriz, Bela, doutor Jean e ex-presidente, portanto, está aprovado o projeto Discussão em turno único do projeto de resolução número 4624 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão no horário do estado a João Cândido Portinari Há em discussão o projeto, não há oradores de inscritos, encerra-se a discussão, portanto, em votação o projeto O João Cândido Portinari é o único filho do artista plástico Cândido Portinari Ele é nascido no Rio de Janeiro em 1939 e ele é matemático com doutorado em engenharia e telecomunicações Já foi premiado com o prêmio Jabuti de literatura e ele lançou um catálogo com a obra completa do pai dele em 2004 Em 1978 o homenageado constatou que o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque possuía mais informações sobre o seu pai O renomado artista plástico Cândido Portinari do que todas as instituições brasileiras que havia visitado E foi nesse contexto de pouca preservação da memória artística nacional que o escritor concebeu e implementou o projeto Portinari Exatamente de valorização e preservação da história de Cândido Portinari Votaram sim 38 senhores e senhores deputados No voto não ou em branco Mais apreendidas do ex-presidente Está aprovado o projeto Discussão em torno único Projeto de lei nº 2.215 De 2015 Deputado Jacota Que autoriza o governo do estado a criar a comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 Que apresenta A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 Que apresenta e pela rejeição do subsídio número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto na hora de inscrição Encerre essa discussão A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor Discussão em segundo lugar de lei nº 1.364 de 2015 Deputado Duarte Bestir Que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto Sobre operação relativa à circulação de mercadorias E sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicações Nas hipóteses que especifica a comissão de defesa do consumidor Opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 Que apresenta o vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Na hora de dois inscritos encerre essa discussão Portanto vamos dar início à votação deste projeto Em votação Esse projeto tem o objetivo de punir o estabelecimento que distribuir ou revender veículos com o odômetro alterado O odômetro é o equipamento responsável por registrar a quilometragem de um veículo Projeto então de autoria do deputado Duarte Bestir Que trata da cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS Nessa hipótese de comprovação então da adulteração do odômetro Presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Temos um novo texto em votação em comparação ao que foi votado em primeiro turno Esse é com a perspectiva de trazer mais segurança jurídica para o setor de revenda de veículos automotores Dessa forma é acrescentado no texto que a sanção prevista no projeto Está condicionada a processo administrativo conduzido por órgão previsto em regulamento Asegurada a ampla defesa e o contraditório do contribuinte ao qual se imputa essa infração Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados Não voto não em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em segundo turno do projeto de lei 325-19 do deputado Celinho em Sintrocel Que dispõe sobre equipamento de segurança na agricultura familiar e da outras providências A comissão de trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno Em discussão do projeto, não oradores inscritos Encerra essa discussão, portanto vamos dar início a votação deste projeto Em votação Na forma como foi apresentado originalmente Esse projeto estabelece que trabalhadores da agricultura familiar Que mantenham relação comercial com empresas do agronegócio E que fiquem expostos a produtos perigosos como agrotóxicos Deverão receber dessas organizações sem qualquer custo Equipamento de produção individual Os chamados EPIs Presidência vai proceder segunda chamada de votação Em votação Aqui a votação é ao mesmo texto aprovado em primeiro turno Mas ele foi alterado também pelas comissões A comissão de construção e justiça Ela transformou as medidas previstas no projeto Em diretrizes para as ações do Estado Voltadas à promoção da saúde dos agricultores familiares As obrigações impostas às empresas do agronegócio Que contratem esses trabalhadores Também foram retiradas por violarem competência exclusiva da União Votarão sim 40, senhoras e senhores deputados Novo voto não em branco Portanto, está aprovado o projeto Discussão em segundo turno Proédio de Lei nº 3.099 de 21 Do deputado professor Wendel Mesquita Que institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara no âmbito do Estado A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não oradores inscritos Encerra essa discussão Portanto, vamos dar início à votação deste projeto Em votação A carteira prevista neste projeto de lei do deputado professor Wendel Mesquita Tem o objetivo de promover a atenção integral à pessoa com doença rara Mediante o atendimento prioritário E a facilidade de acesso a serviços públicos e privados Em especial aos serviços de saúde, educação e também assistência social A presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados De voto sim, deputado Bruno Engel, deputado Cristiano Silveira Não houve voto não ou em branco Portanto, está aprovado o projeto Discussão em segundo tempo de lei 3.512 de 22 O deputado Arnaldo Silva Que acrescenta o inciso 10 ao parâmetro 1º do artigo 4º da lei 12.666 de 4 de novembro de 97 Que se expõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e a outras providências A comissão de trabalho opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Na hora dos inscritos insere-se a discussão Portanto, vamos lá início a votação deste projeto Em votação A ideia deste projeto é a criação de laços afetivos em relação aos idosos Na justificativa para a apresentação do projeto O deputado Arnaldo Silva explica que muitas vezes os idosos vivem longe de familiares Residem em instituições de longa permanência E o apadrinhamento afetivo Poderia então concretizar a criação desses laços Em votação Ainda aqui nos textos do projeto A gente vê as argumentações de que embora os prestadores de cuidados Possam ser profissionais dedicados As necessidades de afeto dos idosos nem sempre são atendidas Devido a ausência do contato familiar e de convívio social Para além dos muros dessas instituições A presidência encerra a votação Portanto, 39 deputados e deputados votaram sim Não houve voto não em branco Está aprovado o projeto Discussão em segundo turno de lei 3.574 De 22, deputada Beatriz Serqueira Que declara como patrimônio histórico e cultural e material da educação de Minas Gerais Da escola estadual, governador Milton Campos No município de Belo Horizonte A comissão de cultura opina pela aprovação Do projeto na forma do subsistema número 1 Que apresenta ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Na hora dos inscritos encerram essa discussão Portanto, vamos iniciar a votação Do subsistema número 1 Em votação A autora desse projeto A deputada Beatriz Serqueira Diz na justificativa Para apresentar o projeto Que alonga a relação de personalidades No meio acadêmico, jurídico, político, artístico e cultural Que quando eram estudantes Frequentaram o prédio da escola estadual Governador Milton Campos Que fica no coração Do bairro de Lourdes Região Sul Aqui de Belo Horizonte Presidência Vai proceder a segunda chamada de votação Em votação No mesmo texto A deputada lembra Que as ousadas linhas Do colégio São assinadas Pelo gênio do modernismo Oscar Niemeyer Mas a marca Das célebres figuras Que frequentaram o prédio Rendem Apenas alguns capítulos Na história Da escola estadual Governador Milton Campos Ou simplesmente Estadual Central Neste ano O colégio Completou 68 anos De fundação Registro voto sim Deputado Alencar e Celinho Votaram sim 30 Deputada Maria Clara Votaram sim 40 Senhoras e senhores deputados Voto não ou em branco Portanto está aprovado Substitivo Número 1 Discussão em segundo turno Projeto de lei 3.893 de 22 Da deputada Andréa de Jesus Que reconhece Como de relevante Interesse cultural do Estado A irmandade Nossa Senhora do Rosário Dos homens pretos Do município de Serro A comissão de cultura Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Na hora dos inscritos Incessa a discussão Portanto vamos dar início A votação Deste projeto Em votação De acordo com a deputada Andréa de Jesus A autora desse projeto De lei A irmandade De Nossa Senhora do Rosário Dos homens pretos Do município do Serro Existe desde 1716 Que foi o ano Em que ocorreu A eleição do rei E da rainha Para servirem A irmandade A cultura preservada E repassada E repassada Durante quase três séculos Pela irmandade Precisa ser protegida Por meio de legislação Específica Segundo a deputada Em votação Isso segundo a autora Para que futuras gerações Tenham acesso ao patrimônio Que marca uma trajetória De resistência Do povo negro Dessa forma A irmandade De Nossa Senhora do Rosário Dos homens pretos Do município de Serro Representa De acordo com a deputada Um símbolo de cultura Luta e resistência A todo o povo serrano Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados A gente vota sim Deputada Nayara Da mesma forma Deputado Rodrigues Não houve voto não Ou em branco Portanto está Aprovado o projeto Discussão em segundo turno Proédio de lei 125 de 23 Do deputado Doutor Jean Freire Que dispõe Sobre a prestação De assistência odontológica A pacientes Em regime De internação Situa lá na rede Público e privada Do estado Da outras providências Comissão de saúde Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Dão hora Dos inscritos Encerra-se a discussão Vamos dar início Neste momento A votação Deste projeto Em votação São duas horas E cinquenta e seis minutos Este é o décimo projeto Colocado em votação Aqui no plenário Nesta reunião Projeto do deputado Doutor Jean Freire Essa proposta Tem o objetivo De garantir Assistência odontológica Aos pacientes Internados Em hospitais Aqui no estado De Minas Gerais A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Em votação O mesmo texto Aprovado em primeiro turno E ele tem origem Aqui no substitutivo Número três Da comissão De fiscalização Financeira e Orçamentária Esse texto Ele inclui Assistência odontológica Na internação No rol de direitos Dos usuários Do sistema Único de saúde Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados No voto não ou em branco Portanto está Aprovado o projeto Discussão em segundo turno Prédio de lei 203 de 23 Da deputada Vela Gonçalves Que dispõe Sobre o programa Cozinha Solidária no Estado A comissão do trabalho Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Com a emenda Número um Que apresenta Em discussão Projeto Na hora 12 Que desencerra Essa discussão Portanto vamos dar início A votação do projeto Salve emenda Em votação Na forma em que foi apresentado Esse projeto propõe Instituir aqui no Estado O programa Cozinha Solidária O objetivo Seria a distribuição De alimentos De qualidade A população Em vulnerabilidade E risco social Incluindo a população De rua Mas durante a tramitação Esse projeto Sofreu algumas modificações Presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Nesse segundo turno O projeto Voltando As comissões Como acontece sempre Com os projetos Aqui na casa Ele voltou Para a comissão Do trabalho Que opinou Pela aprovação Do projeto Na forma Como ele foi votado Aqui em primeiro turno Mas com uma emenda Emenda número 1 Apresentada Pela própria comissão Votaram sim 38 senhores e senhores deputados Registro voto sim Deputado Ulisses Não voto não em branco Portanto está aprovado O projeto salva emenda Nesse momento Em votação A emenda número 1 Comparecer pela aprovação Em votação Emenda número 1 A comissão constatou Que o apoio A agricultura familiar De que trata O inciso 7 Do artigo 2 Do vencido Do texto Que foi votado No primeiro turno Está desvinculado Da aquisição De alimentos Para as cozinhas Solidárias Presidente A segunda chamada De votação Em votação Portanto o texto Dessa emenda Diz exatamente Isso aqui Estimular A aquisição De alimentos Da agricultura familiar Para as cozinhas Solidárias Afim de reduzir A vulnerabilidade Social no campo Votarão 139 Senhoras e senhores Deputados No voto não Em branco Portanto está Aprovada Emenda Número 1 Discussão Em segundo turno Proédio de lei 1387 De 23 Deputada Maria Clara Marra Que cria O selo amigo Do motorista No âmbito Do estado Da outras providências A comissão Do transporte Opina Pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão Projeto Na hora Dois inscritos Encerra Essa discussão Portanto vamos dar início A votação Deste projeto Em votação Esta proposição Cria o selo amigo Do motorista A ser concedido A empresas localizadas As margens De rodovias Que ofereçam Pontos de apoio Descanso Para os caminhoneiros A autora Considerou Na justificativa Do projeto Que a criação Do selo Vai contribuir Para a promoção De um ambiente Mais favorável A caminhoneiros E a segurança Na malha rodoviária Do estado Presidência Vai proceder Segunda chamada De votação Em votação Deputados Votam O mesmo texto Aprovado Em primeiro turno Desse projeto E no segundo turno Nas comissões Comissão de transporte Ela opinou Pela aprovação Desse projeto E durante a tramitação Do projeto Por lá A comissão avaliou Que os caminhoneiros Cumprem importante papel Na economia Na sociedade brasileira Transportando bens Para as regiões Do país Em situações Muitas vezes Insalubres E indignas Votaram sim 36 senhoras E senhores deputados Não voto não Ou em branco Voto sim Deputado Ulisses Deputado Carlos Henrique Presença Deputada Andréa Voto sim Deputada Andréa Portanto está Aprovado Este projeto Discussão Em segundo turno Do projeto De lei 1506 De 2026 Deputado Ulisses Gomes Que estabelece Que o laudo médico Que atesta Diabetes médio Tipo 1 Tenha prazo de validade Indeterminado No âmbito do estado A comissão de saúde Opina pela aprovação Do projeto Na forma do substitutivo Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão Projeto Não Oradores inscritos Encerram essa discussão Portanto vamos dar início A votação Deste projeto Em votação Essa proposição Durante a tramitação Não ou em branco Não ou em branco Registro sim Deputado Caporezo Mas a presença Deste presidente Está aprovado O substitutivo Número 1 Discussão Em segundo turno Projeto de lei 2139 De 24 Deputado de 24 Deputado de 24 Deputado de eduardo Eduardo Azevedo Que altera a lei 14 695 De 30 de junho De 2003 Que cria Superintendência De coordenação Da guarda penitenciária A diretoria De inteligência penitenciária A carreira de agente Segurança penitenciária E da outras providências Comissão De segurança pública Opina pela aprovação Na forma Do substituto número 1 Que apresenta Em discussão O projeto Na hora Dois inscritos Em certa discussão Vem a mesa Requerimento Do deputado Eduardo Solicitando a inversão Da preferência De votação De modo Que o projeto Original Seja apreciado Antes do substituto Número 1 Em votação Requerimento Os deputados E deputadas Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Está aprovado Portanto Vamos dar início A votação Deste projeto Em votação Agora em votação O projeto de lei Do deputado Eduardo Azevedo Que renomeia O cargo De agente De segurança Penitenciário Atribuindo a ele O nome De policial Penal De acordo Com o deputado A alteração Do nome Do cargo De agente Penitenciário Se justifica Para adequar A legislação Estadual A emenda A constituição Número 104 De 2019 Que alterou A constituição Da república Para incluir As polícias Penais Da união Dos estados E do distrito Federal Como órgãos De segurança Pública E vimos aí Um pedido Anterior A votação De uma inversão Na ordem De prioridade Porque havia Um texto Mais recente Desse projeto Substitutivo Número 1 Da comissão De segurança Pública No segundo turno Com outras mudanças Que foram Que estão sendo Descartadas pelos deputados A partir da votação Desse texto Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Presença Da deputada Andréa de Jesus Professor Wendel Da mesma forma Portanto está Aprovado Este projeto Com a aprovação Deste projeto Fica prejudicado Substitivo Número 1 Discussão No primeiro turno Proédio de Lei Número 709 De 2015 Deputado Sargento Rodrigues Que veda Fornecedor O repasse Do custo Relativo A emissão Do boleto bancário Ou carnê De pagamento No âmbito De Minas Gerais E das outras providências A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto As comissões de defesa Do consumidor E do desenvolvimento econômico Opinam pela aprovação Do projeto Em discussão O projeto Não há oradores Esquitos Não insercem a discussão Portanto vamos dar início A votação Deste projeto Em votação Esse projeto Proíbe Que o fornecedor Repasse Custo Relativo A emissão De boleto bancário Carnê De pagamento E outros documentos De cobrança Também fica proibido Fazer constar O número O número Do cadastro De pessoa física O CPF Do destinatário Nos documentos De cobrança Emitidos por qualquer Empresa E entregues Por via postal Ou outro serviço De entrega De correspondência Presidência A segunda chamada De votação Em votação Temos a votação Do projeto Da forma como Ele foi apresentado Não houve aqui Alterações Substitutivos Nem emendas Durante a tramitação Nas comissões Segundo a autora Cobrança Por emissão De carnê De pagamento É descabida E infringe O código De proteção E defesa Do consumidor Votaram Votaram sim 37 senhoras E senhores deputados Não houve voto Não ou em branco Mais a presença Da deputada Bela Deputado Professor Wendel Portanto está Aprovado Este projeto Discussão Em primeiro turno Opina pela aprovação Do projeto Na forma do Subx número 2 Que apresenta E pela rejeição Do subx número 1 Na comissão de justiça Comissão de fiscação financeira Opina pela aprovação Do projeto Na forma do Subx número 3 Que apresenta Tem discussão o projeto? Na hora do desquizem, se essa é a discussão? Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 3. Em votação. Na forma original, esse projeto torna obrigatório o teste de zika e também de chikungunya em todas as doações de sangue do Estado. Então, na forma original, ele modifica uma lei de 2017 que trata de medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da dengue. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, mas na forma de um substitutivo. Em votação. Em votação. Em votação, agora, o substitutivo número 3 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Esse novo texto, sugerido pelo deputado Leonidio Bolsas, acrescenta dispositivo a uma lei de 1987, passando a prever que os estabelecimentos, esses de doação de sangue, disponibilizem ao doador informações sobre as condições básicas pela doação, a importância das respostas lá nos questionários e os riscos de transmissão de doenças pela transfusão de sangue. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados. Não voto não ou em branco. A gente vota sim, deputado Caporezo. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, rica o prejudicado, o substitutivo número 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, pré-de-lei 780-19, do deputado Coronel Henrique, que altera a lei número 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. E pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça e 2 da Comissão de Esporte. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 3. Em votação. Entre as alterações propostas por esse projeto no incentivo ao esporte estão, por exemplo, a fixação dos limites percentuais da receita líquida anual do ICMS destinados ao investimento na área em patamar superior àquele atualmente previsto na legislação infralegal. Você vê aí manifestantes nas galerias apoiando esse projeto. Vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Sejam todos... Em votação substitutivo número 3 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ele altera artigos 24 e 26 de uma lei de 2013 que dispõe sobre incentivo fiscal a projetos esportivos. O texto adapta o projeto aos parâmetros constitucionais e legais além de fazer ajustes de técnica legislativa. Votaram sim 39, senhoras e senhores deputados. Um voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com aprovação do substitutivo número 3 ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do prédio de lei 1076 de 2019 do deputado Bruno Engler que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistente 1º 1º que apresenta a Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente 1º 2 que apresenta em discussão o projeto não oradores inscritos em certa discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto quatro emendas do deputado Andréia de Jesus que receberam dos números 1 a 4 nos termos parágrafos 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Segurança Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.165 de 21 do deputado Zé Guilherme que institui o índice estadual de educação inclusive no sistema estadual de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsistente 1º 1 que apresenta a Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente 1º 1 da Comissão de Justiça e a Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do subsistente 1º 2 que apresenta. Em discussão o projeto no orador dos inscritos encerra a discussão. Vamos, portanto, dar início à votação do subsistente 1º 2. Em votação. A ideia desse projeto de lei do deputado Zé Guilherme é instituir um índice para classificar as escolas quanto ao grau de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. O projeto estabelece também que o índice seja divulgado nos portais de informação do governo de maneira que os pais ou responsáveis tenham acesso a essa informação e possam escolher a escola que melhor atenda as necessidades do filho. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é o substitutivo nº 2 da Comissão de Educação. Ele prevê, entre as mudanças, que sejam observadas a garantia de dieta alimentar específica para o aluno com necessidade de atenção nutricional individualizada, avaliação sistemática e periódica da infraestrutura escolar e da oferta de serviços e de recursos especializados conforme as demandas e necessidades dos estudantes. Votaram-se 37 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco, mas as presenças do deputado Carlos Henrique, deputado Andréa de Jesus, está aprovado o substitutivo nº 2. Comprovação do substitutivo nº 2, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, o prédio de lei nº 3.918, 22, da deputada Leninha. Institui a política estadual de atenção à gagueira e a pessoas que gaguejam no âmbito do Estado... No âmbito do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui, pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 1 da Comissão de Justiça com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão, o projeto... Não, oradores de inscritos, insercem a discussão, portanto, vamos dar início à votação do projeto. Salve, emenda. Em votação. Segundo a autora do projeto, deputada Leninha, a proposta tem como objetivo fazer com que a gagueira seja compreendida como um distúrbio de neurodesenvolvimento. Iniciado na infância da fluência da fala em que a pessoa sabe exatamente o que quer dizer, mas apresenta alteração no fluxo contínuo da fala devido às repetições de sons e sílabas e aos prolongamentos de sons e bloqueios de sons involuntários. O texto em votação é o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, fica instituída a política estadual de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja destinada a segurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais pela pessoa que gagueja visando a sua inclusão social e cidadania. Votaram sim 38, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, mas a presença deste presidente está aprovado. O projeto salve-emenda. Nesse momento, vamos votar a emenda nº 1 com parecer pela aprovação. Em votação. Essa emenda é para deixar mais claro o conceito de tratamento multidisciplinar que difere do conceito de tratamento interdisciplinar previsto em outro trecho do substitutivo. presidência presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda nº 1 foi apresentada pela Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Como acontece, sempre ela é votada em separado ao texto base. Então, temos a votação neste momento da emenda, dessa emenda nº 1 aqui pelos deputados nesta tarde de votações na Assembleia. Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não em branco. Mais as presenças. Deputado Caporizo, Cássio Soares, Leleco Pimentel, Marquinhos. Mais a presença desse presidente está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 270 de 23 do deputado Charles Santos que institui a sessão gratuita de ingressos esportivos a pessoas com transtorno do espectro autista na forma que mencione da outra providência. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsubstímulo 1 que apresenta a Comissão de Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do subsubstímulo 1 da Comissão de Justiça e Comissão de Esportes opina pela aprovação do projeto na forma do subsubstímulo 2 que apresenta e pela rejeição do subsubstímulo 1 da Comissão de Justiça em discussão do projeto na hora dos inscritos insere essa discussão vamos dar início a votação deste projeto em votação chegamos ao 20º projeto em votação aqui no plenário hoje esse projeto do deputado Charles Santos assegura a gratuidade em eventos esportivos a pessoas com o transtorno do espectro do autismo quando a equipe mandatária desses eventos tiver sofrido penalidades da justiça desportiva que impede partida com o público ou a perda de renda obtida com a partida segunda chamada de votação em votação o texto em votação é o substitutivo número 2 da Comissão de Esporte esse texto passa a tornar facultativo para as entidades de prática e de administração do desporto a cessão dos ingressos a pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial votaram sim 38 senhoras e senhores deputados o voto não em branco mas a presença desses presidentes está aprovado o substituto número 2 com a aprovação do substituto número 2 e com o prejudicado o 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do prédio de lei 329-23 o deputado Ricardo Campos confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da carne de sol a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão a presença retira de pauta pela ausência do autor discussão primeiro turno do prédio de lei 755-23 a deputada Nayara Rocha que autoriza o poder executivo adora o município de Lagoa Santa imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma em discussão o projeto na hora dos inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação deste substitutivo em votação agora um projeto de doação de imóvel da deputada Nayara Rocha de acordo com essa proposta o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Lagoa Santa na região metropolitana de Belo Horizonte um imóvel com área de 87.483 metros quadrados esse imóvel seria objeto da doação seria para instalação e funcionamento de equipamentos urbanos e comunitários tivemos aí no decorrer da tramitação manifestação positiva aqui do governo do estado através da secretaria de desenvolvimento econômico manifestando concordância com essa doação deputados deputados pelo coro votaram-se em 36 senhoras e senhores deputados no outro voto não ou em branco registra o voto sim deputado Elismar registra a presença do deputado Elismar professor Wendel também com a presença e ex-presidente está aprovado o substituto número 2 com a aprovação do 2 fica prejudicado o substituto número 1 e o projeto original discussão primeiro turno proédio de leis 1040 de 23 deputado Lucas Lasmar que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida situado na cidade de Oliveira a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto na hora dos inscritos em céssia a discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação de acordo com o deputado Lucas Lasmar autor desse projeto o santuário Nossa Senhora Aparecida lá na cidade de Oliveira é considerado oficialmente o segundo do Brasil depois do santuário de Nossa Senhora Aparecida que fica lá em Aparecida do Norte em São Paulo de acordo com o deputado as pessoas podem ir cumprir as suas indulgências com a mesma fé e a validade do santuário de São Paulo em votação neste mesmo texto de justificativa do projeto o deputado Lucas Lasmar aprofunda aqui os argumentos na defesa do reconhecimento do relevante interesse cultural do santuário de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Oliveira os deputados sempre lembrando também o potencial desses projetos de lei para aumentar o turismo nessas regiões lembradas aqui pelos projetos mais a presença votaram-se em 37 senhoras e senhores deputados voto não em branco mais a presença do deputado André de Jesus e ex-presidente está aprovado o substituto número 1 discussão em primeiro turno para a lei 1051 de 23 do deputado Leleque Pimentel que declara como patrimônio o histórico, cultural, religioso turístico, social de natureza e material de Minas Gerais a festa dos mineiros realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite em ouro preto a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-primeiro 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do sub-primeiro 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão vamos dar início portanto a votação deste substitutivo em votação de acordo com o deputado Leleco Pimentel na justificativa para apresentar o projeto a festa dos mineiros no distrito de Santo Antônio do Leite em ouro preto é uma manifestação cultural e religiosa que nasce a partir da gratidão ao padroeiro do distrito Santo Antônio no final do século XIX quando mineiros percorriam um vasto caminho até o município de Nova Lima para trabalhar na mineração do ouro em votação em votação o mesmo texto diz que a falta de direitos trabalhistas e condições minimamente dignas de trabalho culminando em muitos acidentes e mortes levaram a devoção ao santo para o qual foi construída uma igreja no distrito ao qual os mineiros recorriam em preces e promessas com vistas à proteção no exercício dessa tarefa de minerar o ouro votaram sim 36 senhoras e senhores deputados não voto não em branco mais as presenças registro voto sim deputada Maria Clara mais a presença mas a presença do deputado bem eixo presidente está aprovado substitutivo número 1 discussão em segundo turno do pré-de-lei 3088 de 2015 deputado Cristiano Silveira que institui política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos sem serra se há discussão portanto vamos dar início a votação deste projeto em votação em votação o projeto de lei do deputado Cristiano Silveira que no texto original ele diz o objetivo de contribuir para a formação integral dos alunos por meio de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças falta mais uma votação para finalizarmos o dia presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação aqui temos alterações nesse projeto de lei durante a sua tramitação e teremos também a votação posterior aqui de uma emenda foi inclusive lembrada aqui pelo deputado a vários momentos a gente teve aqui o quórum abaixo dos 39 deputados votantes mas a presença de deputados aqui no plenário garante a votação desses projetos de lei ainda que não tenham registrado o voto votaram sim 36 senhoras e senhores deputados mas a presença da deputada andréia de jesus binda bulance ex-presidente está aprovado o projeto e agora neste momento como última votação em votação emenda número 1 com aparecer pela aprovação em votação essa emenda suprime os incisos 9 e 10 do artigo 4º da proposição que elas incluem respectivamente como ações da política estadual de assistência à saúde a promoção da cultura de paz e a prevenção da violência dos acidentes modificação necessária porque os dois dispositivos já são desenvolvidos em leis específicas a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação como a gente explicava no início em outra votação as emendas sempre são apreciadas separadas do texto original do texto principal do projeto e é o que está acontecendo agora esses acréscimos são apreciados votados e separados pelos parlamentares vamos ver agora a sequência e o resultado dessa última votação dessa tarde aqui na Assembleia votaram sim 38 senhores e senhores deputados não voto não ou em branco mas a presidência está aprovada está aprovada a emenda número 1 requerimento número 788 24 deputado Adriano e outros solicitando a convocação de reunião especial para entrar o título da honorária ao senhor Bernardo Carneiro de Souza Guimarães a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno pela ordem deputado professor Wendel pela ordem presente só para benizar a nossa querida amiga Dani Baracho que está fazendo aniversário hoje pedi uma salva de palmas para ela que tem sido uma grande companheira nossa aqui parabéns viu Dani pela ordem senhor presidente obrigado deputado professor Wendel pela ordem presidente com a palavra o deputado Alencar senhor presidente estou ficando repito mais uma vez que eu venho falando toda a imprensa e aonde a gente pode discutir estou ficando assustado com o jogo online a legalização do jogo que foi feito em Brasília senhor presidente foi um bicho de sete cabeças e o que foi feito e sancionado salvo engano pelo presidente da república é deixar os nossos jovens os nossos meninos entrarem no vício do jogo senhor presidente hoje com o celular você entra que joga e joga em cassino em jogo de maquininha todos esses jogos que estão atrapalhando as pessoas estão já mexendo com o orçamento familiar das pessoas senhor presidente cabe essa casa voltar a essa discussão tirarmos um documento dessa casa tentarmos mostrar em Brasília que isso tem que mudar e tem que ter uma fiscalização com uma certa urgência por quê? porque hoje todos aqui estão ouvindo garotos de dez de doze anos viciados no jogo eletrônico do telefone todos estão acompanhando eu fiquei sabendo outro dia um diretor de uma escola conhecido de um colega nosso aqui na assembleia ele pegou o dinheiro da caixa escolar e colocou o dinheiro todo nesse jogo senhor presidente isso está acontecendo e vai agravar a cada dia vai prejudicar a população a cada dia eu sempre lutei pela legalização do jogo no Brasil e todo mundo sabe disso eu nunca e essa casa já fez várias discussões mas o que a gente está vendo agora a maneira que está sendo legalizado nós estamos que foi legalizado nós estamos assustados então eu gostaria senhor senhora presidente que a gente possa com urgência apesar do ano eleitoral trazer nessa casa numa comissão uma discussão trazer os psicólogos trazer o pessoal da segurança trazer o próprio pessoal da loteria mineira para mostrar o que a gente pode os amigos do governo nós não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo hoje com essa jogatina no telefone com essa jogatina que o menino hoje de seis sete oito anos o idoso está jogando e está jogando antigamente jogava o dinheiro do pão o troco do pão hoje está jogando o dinheiro do pão já está atrapalhando já está prejudicando é a economia familiar ou a economia de cada cidadão e cada família nessa terra então fica aqui mais uma vez essa fala de tentar buscar uma solução Brasília o congresso não pode se calar o congresso aprovou coisa que não deveria ter aprovado obrigado senhora presidente obrigada deputado Alencar esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e a votação de pareceres de redação final parecer de redação final do projeto de resolução número 45 de 2024 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de resolução número 46 de 2024 da mesa da assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram aprovado durante o decorrer da declaração de voto poderá vir à mesa ainda já são só esse ok vamos então para a declaração de voto com a palavra o deputado Leleco Pimentel boa tarde deputada Leninha servidores servidoras desta casa deputados que ainda permanecem no plenário foram muitos projetos de lei e esta importante retomada também aqui claro que o pleito eleitoral se aproxima e as campanhas inclusive este final de semana muitas convenções aconteceram aqui na assembleia e eu em especial participei da convenção das federações rede PSOL também da federação Brasil da esperança PT PCdoB PT IPV cuja oficialização também se deu os nomes do deputado federal Rogério Correia ainda pré-candidato nesse período e da deputada estadual colega nossa dessa casa do bloco democracia Bela Gonçalves gostaria de parabenizá-la outros deputados também que encontram-se nessas disputas assim como também desejamos saúde ao coronel Sandro que todos têm notícia teve também uma enfermidade estamos aqui também nas orações para sua pronta recuperação mas eu quero agradecer a votação em primeiro turno do nosso projeto de lei que reconhece a festa dos mineiros realizada no distrito de Santo Antônio do Leite também distrito do século 18 cuja festa também já ultrapassa mais que o centenário ela que começou realizada pelos trabalhadores da mineração na região de nova lima passou por raposos sabará e que encontrou casa né no distrito de Santo Antônio do Leite distrito de ouro preto mas eu quero de modo muito especial parabenizar aos festeiros os festeiros que não deixaram esta luz e esta festa esta confraternização e este ponto de encontro nunca é perder esta luz em especial neste final de semana estivemos juntos eu deputado federal Padre João porque nós destinamos também recursos para a Secretaria de Cultura de Ouro Preto para a realização de muitas festas dentre elas a festa dos mineiros que pôde contar ali também com muitos festeiros em especial o Verto Pimentel que junto com a comissão de festeiros pôde também dar continuidade agora outras comissões levarão a frente esta importante festividade em Ouro Preto quero aqui também parabenizar a comissão do movimento fé e política de Minas Gerais que realizou o seu sétimo encontro estadual neste final de semana na cidade de Contagem podemos estar presentes diante de muitos pré-candidatos e pré-candidatos a vereadores e prefeitos e que realizaram com a ajuda solidária de cada um e cada uma este encontro que tratou além do diálogo religioso do pluripartidarismo mas daqueles que tem compromisso não só com a fé e política que não se dissociam mas também com as comunidades e territórios quero fazer o agradecimento especial em nome da comissão que tanto trabalhou o diácono ao Mauri da arquidiocese de Belo Horizonte também a Márcia Sacramento que é da coordenação do movimento fé e política e da Silene Gonçalves que é da arquidiocese de Mariana por fim quero aqui trazer neste plenário a edição número 8 da revista Casa Comum cuidar de si do outro e do planeta cujo tema desta oitava edição é reencantar a política pela mobilização das urnas e das ruas importante que o Brasil retome esse reencantamento com a política para que nós saibamos eleger pessoas comprometidas seja no executivo no legislativo porque as políticas públicas a efeito da retomada do que fez o presidente Lula precisa de pessoas responsáveis que busquem não só o debate mas também a implementação com participação popular a retomada dos conselhos e é nesse sentido que eu parabenizo aqui os organizadores da revista Casa Comum cuidar de si do outro e do planeta com essas palavras deputada Leninha também a parabenizo pela dedicação que tem tido e percebi que no norte de Minas esse final de semana todo o seu cuidado com aquele povo para que as eleições sejam de fato vivenciadas e que tenham compromisso de fato das comunidades muito obrigado e boa tarde a todos obrigada deputado Leleque Pimentel para a declaração de voto a deputada Bela Gonçalves Boa tarde Presidenta boa tarde a todos os presentes é com muita alegria que eu celebro a aprovação em segundo turno do projeto de lei que institui o programa das cozinhas solidárias no estado de Minas Gerais se Carolina Maria de Jesus falava que o Brasil precisa ser governado por quem já passou pela fome é verdade que uma das maiores políticas de enfrentamento à fome do período recente foi construído pelas cozinheiras das cozinhas solidárias que durante a pandemia serviram milhares de alimentos milhares de refeições para várias vilas favelas comunidades periféricas cozinhas cozinhas que foram instaladas agora no Rio Grande do Sul para lidar também com a situação de calamidade e cozinhas que viraram uma política pública no âmbito federal hoje dentro do programa de segurança alimentar do governo federal está previsto o estímulo às cozinhas solidárias e para que a gente possa fortalecer essa política aqui em Minas Gerais é preciso pensar um programa tanto para equipar capacitar cozinhas mas também para facilitar a aquisição de alimentos da agricultura familiar para ajudar a matar a fome de quem mais precisa a fome em Minas Gerais atinge milhares de pessoas em Belo Horizonte mais de 125 mil pessoas passam fome a situação de pobreza extrema pobreza e miséria ela precisa ser enfrentada com políticas estruturais é bem verdade que o motor principal das cozinhas solidárias é como o próprio nome diz a solidariedade mas para além da solidariedade a gente precisa de orçamento público e esse orçamento precisa chegar nas cozinhas eu espero que essa política hoje apresentada e articulada com o orçamento que existe no estado de Minas Gerais possa gerar uma política de estímulo vamos lembrar que a gente tem aqui a arrecadação de um bilhão de reais de ICMS por ano para a erradicação da miséria por que não investir parte desses recursos para fomentar cozinhas solidárias nas geografias onde a fome impera de forma mais cruel no estado de Minas Gerais então viva as cozinhas solidárias viva as cozinheiras e viva a construção de um Brasil e uma Minas Gerais sem fome essa é minha declaração de voto presidenta mas eu não podia deixar de vir aqui no microfone para falar também sobre uma outra situação assustou muito a todo o povo de Belo Horizonte como que o crime e a ilegalidade podem ser premiados pelo governador do estado mais uma vez a Serra do Curral tem uma nova autorização de mineração só que dessa vez por parte de uma empresa que é réu em processo criminal por extração ilegal de minério de ferro desde 2018 quando entrou na tora destruindo a Serra do Curral fazendo mineração ilegal foi interditada pela Polícia Federal mas conseguiu através de termos de ajuste de conduta com a SEMAD operar de forma precária durante todo esse tempo gerando um conflito inclusive entre a lei federal e a falta de legislação e a falta de vergonha na cara que imperava aqui no estado de Minas Gerais depois de muitos anos de ilegalidades milhões em multas que não foram pagas depois do dono da mineradora Fleurs Global terá inclusive ameaçado servidores públicos para conseguir continuar operando licenças na Serra do Curral o COPAN votou e o estado de Minas Gerais nessa semana deu uma anuência vergonhosa para a mineração na Serra do Curral em desrespeito ao quilombo manzo e ao povo de toda a região metropolitana de Belo Horizonte nós vamos nos articular para derrubar essa falta de vergonha esse absurdo que é a mineração na Serra do Curral obrigada presidenta obrigada deputada Bela Gonçalves com a palavra o deputado Eduardo Azevedo Boa tarde senhora presidente boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia boa tarde aos policiais penais que aqui estão em plenário na última semana na semana passada se eu não estiver enganado no dia 30 de julho foi comemorado o dia do policial penal e hoje eu não poderia deixar de agradecer a todos os deputados que votaram favorável ao projeto de nossa autoria que foi apresentada aqui nessa casa no qual agora aprovado segundo turno segue para a sanção do governador Romeu Zema tira né o título de agente penitenciário para policial penal um anseio que eles arrastavam durante muito tempo e graças a Deus o projeto teve celeridade e a partir de hoje então eles vão ter essa dignidade de serem realmente reconhecidos em sua folha de pagamento em todos os processos administrativos dentro da polícia penal não mais como agente penitenciário mas sim como uma força de segurança pública que tem feito um excelente trabalho dentro de todo o estado de Minas Gerais que é a polícia penal não poderia deixar de mencionar aqui nessa tarde e agradecer ao deputado sargento Rodrigues que nos ajudou muito na celeridade do projeto a PILOC que também está e ao Carlinhos que foram até o nosso gabinete e assim apresentaram esse pedido do projeto e hoje graças a Deus esse projeto é aprovado então muito obrigado a todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram para que hoje esse sonho pudesse se tornar realidade para os policiais penais logo após agora a sanção do governador Romeu Zema deixa para trás essa antiga história esse antigo nome de agente penitenciário e traz para vocês a dignidade de poder ser reconhecidos em todo o estado de Minas Gerais como uma força de segurança pública que é a polícia penal e aqui já aproveito a extensão que já na semana passada não estava aqui estava nos recessos para poder parabenizá-los pelo seu dia que foi no dia 30 de julho e mais uma vez reiterar o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho de todos vocês e deixar nosso mandato sempre à disposição é isso que eu tinha na declaração de voto e muito obrigado Obrigada deputado Eduardo Azevedo com a palavra o deputado Caporezo para a declaração de voto Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais o esporte feminino nunca esteve tão ameaçado como acontece agora por causa das Olimpíadas de Paris o Conselho Olímpico Internacional está destruindo o esporte feminino e a prova disso é o que aconteceu no boxe feminino agora das três medalhas ouro, prata e bronze duas já estão o que? com mulheres não biológicas ou mulheres que nasceram ainda tem testículo por exemplo a Argelina Amene Calife e o tailandês Lin Yung Tin os dois haviam sido proibidos de participar de uma competição na IBA que é a Associação Internacional de Boxe no ano passado porque foram reprovados na testagem e ficou ali comprovado que não eram mulheres biológicas e por que que eu estou falando isso? essa realidade aqui não está distante existe uma casta política de esquerda inclusive neste parlamento que defende a conduta do Comitê Olímpico Internacional que fala que se um homem ele passa a se sentir e ser tratado como uma mulher ele pode covardemente subir no ringue e sentar um soco na cabeça de uma mulher sentar a porrada em mulher e como eu falei destruir o esporte feminino e eu não tenho nenhum tipo de restrição de falar nome até para dar oportunidade de resposta agora ou depois deputada do PSOL Bela Gonçalves a senhora defendeu eu vou colocar o vídeo aqui o Comitê Olímpico Internacional a senhora fala que defende as pessoas trans mas escolha ou a senhora defende as mulheres ou não defende porque quem defende essa patifaria aqui está acabando com o esporte feminino e eu quero proteger as nossas esportistas as nossas guerreiras do esporte feminino mineiro para que elas jamais passem em Minas Gerais esse tipo absurdo de vergonha essa covardia é uma covardia o que estão fazendo com o esporte feminino então a senhora suba aqui hoje ou depois e responda o que eu estou falando que isso aqui está certo toma posição sai da caverna sai de cima do muro se você fala que isso aqui está certo que o comitê olímpico internacional está certo com esse tipo de política de gênero então a senhora é contra as mulheres e está destruindo o esporte feminino e eu não vou deixar que a senhora ou ninguém da esquerda de Minas Gerais faça isso com as nossas mulheres esportistas mineiras obrigado presidente a direita vive Minas Gerais com a palavra o deputado Luca Lasmar para a declaração de voto boa tarde presidenta Leninha hoje um dia importante aprovamos aqui o projeto de lei em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o santuário de Nossa Senhora Aparecida no município de Oliveira é o santuário mais antigo de Minas Gerais e o segundo mais antigo do nosso país é um momento que a gente precisa valorizar a história desse local tão importante na história de Nossa Senhora Aparecida principalmente minha família onde construiu a nossa casa de residência próximo a esse santuário e também nós somos devotos toda a minha família nós conseguimos ainda este ano entrar para a história de Oliveira conseguindo o teto máximo do ICMS de turismo de 200 mil reais então nós queremos realmente prevalecer e valorizar esse santuário e também o município de Oliveira está entrando no caminho de Aparecida que é o caminho nacional que muitos peregrinos fazem esse caminho tão importante então eu deixo aqui a nossa contribuição a essa história tão importante obrigado a todos obrigada deputado Luca Lasmar a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial também de amanhã às 19 horas destinada a homenagear a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais Epamig pelos 50 anos de fundação levanta-se a reunião agora são 3 horas e 50 minutos e aí